Quando se fala a respeito da pré-história do Brasil, existe uma primeira questão que deve ser abordada que se refere à origem do homem americano. Como que o ser humano chegou aqui na América, aqui no continente americano? Na verdade, essa pergunta a respeito da chegada do homem na América parte do princípio que esse homem americano é proveniente do exterior. O que é uma hipótese que não está 100% confirmada. Existem alguns indícios que sugerem que o homem seja autóctone na América, ou seja, que ele teria surgido no continente americano e não houvesse dependido de migrações do exterior. Examinemos essas duas possibilidades. No que se refere à hipótese da chegada do homem vindo de fora, existe uma explicação segundo a qual os seres humanos na América haviam chegado a partir da Ásia. A partir daquela migração passando pelo Estreito de Bering, que é essa passagem entre o continente americano e o continente asiático, em seguida os homens haviam se espalhado por todo o continente americano, chegando um pouco mais tardiamente aqui na América do Sul. Essa hipótese asiática é reforçada pelos traços físicos do indígena americano, muito semelhantes aos traços físicos asiáticos. Existe uma outra possibilidade, que é aquela possibilidade das migrações pelo Pacífico, dos navegadores da Polinésia, que teriam navegado de ilha em ilha pelo Oceano Pacífico e progressivamente se aproximado do continente americano, onde teriam chegado efetivamente. Trata-se de uma outra possibilidade, um outro caminho de chegada do homem da Ásia em direção à América. É importante observar que a hipótese de Bering e a hipótese do Oceano Pacífico, elas não são excludentes, elas se ocorreram, elas ocorreram simultaneamente. Mas a hipótese da chegada do homem na América, ela é obscurecida pela possibilidade da existência de um homem autóctone. De fato, em sítios arqueológicos brasileiros, os mais importantes existentes no Piauí e em Minas Gerais. No Piauí, onde existe o famoso sítio da Pedra Furada, onde foram encontradas pinturas rupestres, onde foram encontrados inúmeros vestígios humanos, fósseis. E em Minas Gerais, no sítio da Lagoa Santa, anos atrás ocorreu uma importante descoberta. Foi lá na Lagoa Santa que foi descoberto o fóssil de Luzia. Uma mulher, o mais antigo fóssil descoberto na América. O fóssil de uma mulher que teria vivido aproximadamente 11 mil anos atrás. E essa mulher, ela apresenta traços físicos bastante curiosos. Numa reconstituição do seu rosto a partir do crânio, dos vestígios do crânio, a gente percebe que o seu aspecto, ele não é exatamente um aspecto mongol, asiático, como dos indígenas no continente americano, mas ele tem um aspecto bastante diferente. Um aspecto africanizado, um aspecto próximo daqueles que teriam sido os primeiros seres humanos sobre a Terra. De onde veio Luzia? De onde vieram os antepassados de Luzia? Essa questão permanece em aberto.